Em 2020, disse aqui que o Joe Biden iria desistir e que a Kamala assumiria, então... Sim, sim. Eu, em 2020, eu tinha feito... eu fiz a análise astrológica para as eleições. Foi um tema muito pedido no meu Instagram. E eu fiz o mapa do Trump e fiz o mapa do Joe Biden. E, realmente, o Joe Biden estava mais favorecido, mas pela análise ele não ia completar o mandato. E eu tinha escrito isso e a imagem, provavelmente, se calhar já passou lá para casa ou vai passar. Mas, assim, e lá está ali aquela imagem, que eu tinha dito que o Joe Biden não ia completar o mandato devido a uma razão de saúde ou morte. E a Kamala ia assumir aqui esta presidência, este destaque. E no ano de Vênus, e eu não sei se tu te recordas, Diana, o ano de Vênus é este ano. Eu vim cá falarmos deste regente. Ou seja, eu já estava aqui fisgado que era este ano que ia acontecer alguma coisa ao Joe Biden. e que ele não ia terminar o mandato. E pronto, e assim foi. E há alguns dados curiosos agora para os Estados Unidos. É muito curioso. Há? Há, há uns dados agora muito curiosos. Tens tudo na tua página? Sim, eu vou ter agora na minha página. Mas eles vão passar por um período de grandes transformações. e que podem envolver alguns conflitos este mês. Não sei, este mês mostra-me aqui um mês de grandes reevaluações e tensões para haver uma libertação maior. Mas isto com o Mercúrio... Sim, sim. Este Mercúrio não está a ajudar muito, mas pronto. Não vai ajudar muito, porque ele ainda não começou.